Música Estamos nos aproximando da data especialíssima em nosso calendário de Lagbaomer, uma data onde nós enfatizamos a elevação espiritual de um dos maiores vultos do povo de Israel, Rabi Shimon Bar Yochai, que no dia de seu desenlace, considerando-se que ele atingiu o Nun Shaarei Binah, o quinquagésimo degrau de compreensão de Deus. Então ele pediu a seus seguidores que transformassem essa data, a do seu falecimento, numa data de intensa alegria por todo o povo de Israel. Rabi Shimon Bar Yochai foi aluno do famoso Rabi Akiva, Ambos, tanto mestre como aluno, representavam o espírito maior da própria Torá. Rabi Shimon Bar Yochai era aquele cuja ocupação era classificada como Torató ou Manutó. A Torá era toda a expressão da vida dele, era o trabalho, era a rotina, era o seu dia a dia. A Torá era o ar que Shimon Bar Yochai respirava. Rabi Shimon Bar Yochai teve o grande mérito de revelar a mística do judaísmo na expressão da obra sagrada do Zohar. Zohar significa, na sua semântica, brilho, brilhar, leazir, brilhar. Coincidentemente, na porção semanal, emor elakuanim, Então nós vemos, no rashi, leazir, gdolim, alaktanim. Que os grandes possam cuidar e zelar pela orientação dos menores. O verbo cuidar, leazir, também significa brilhar. Lakba Omer é a data comemorativa da revelação da mística do judaísmo. Mais conhecida como Torat Aqabalá. A parte mais íntima, mais profunda e esotérica da Torá. Essa data é atualíssima. Porque nessa geração, nós temos a orientação do Rebbe e de todos os Rebbe's de Rabat, Lubavitch, desde a época do Balshemtov, para a difusão e divulgação da filosofia racídica, que é a fina flor, é o suprassumo da própria mística do judaísmo. Kabbalá não é para qualquer um. Mas racidut é um estudo revolucionário que vem revelar divindade em todos os aspectos da Torá, em todos os níveis de interpretação. Tanto no Pshat, que é a interpretação literal, como o Remes, as pistas, dicas e insinuações, o Drash, que são as explicações alegóricas e metafóricas, e o Sot, que é a própria Kabbalá. Rassidut é algo mais abrangente, um estudo de auto-aprimoramento que nessa geração foi especialmente revelada e especialmente difundida por todos os cantos do mundo, justamente para podermos nos preparar para a Toráto Shel Mashiach, a Toráto Mashiach, que vai ser a mística do judaísmo revelada, mas não exclusiva somente de alguns vultos ou daqueles que se alinharam a Rabi Shimon Bar Yochai, um nível espiritual totalmente elevado, totalmente diferenciado. A Rassidut tem como base a Kabbalá e segundo o quinto Rebbe, a Kabbalá, na verdade, é uma interpretação da Rassidut. A Rassidut tem uma fonte maior porque ela pode descer cada vez mais baixo. Ela é acessível a todo e qualquer judeu, diferentemente da Kabbalá, que exige um nível espiritual elevado e um conhecimento razoável do Talmud, da lei judaica, da parte revelada da Torá. A mística do judaísmo, a Kabbalá, ela é comparada ao vinho. O segredo é a referência mística. E o vinho, o conteúdo da uva que vai se transformar no vinho, ele é de fácil extração. Não é difícil tirar o líquido da fruta para prepará-lo para se transformar em vinho. Diferentemente, nós temos outra fruta da qual se extrai o seu conteúdo, que é a azeitona, a oliva, da onde se extrai o azeite. O azeite também é ligado à mística do judaísmo. E é o azeite que vem iluminar no acendimento de um pavio. O azeite, ele é combustível. O azeite, diferentemente do vinho, ele não é de fácil extração. Mas, em contrapartida, ele se impregna em tudo. O óleo de azeite, ele se espalha, como se fala na Alaha, na lei judaica, mefa apea. Ele se impregna em tudo. A prioridade dessa geração, ao nos prepararmos para receber o Mashiach, é que esse conhecimento elevadíssimo, chamado de filosofia racídica, e que é o suprassumo, a fina flor da Kabbalah, que ele possa se impregnar em todos os aspectos da vida, em todos os níveis estudiosos, desde os grandes sábios até as pessoas mais simples, conseguindo discernir, conseguindo visualizar divindade, Deus, Hashem, conforme disse Balshemtov, que tudo se resume a Deus, e que toda a criação, toda a natureza, e toda a realidade maior, está impregnada da divindade, da presença de seu Criador. Então, o trabalho da Hassidut é preparar essa geração para recebermos as grandes revelações com a tão almejada redenção. Hassidut é a consequência natural da revelação da mística do judaísmo. Por isso, Lagba Omer é uma data tão atual. Que imérito de todos os nossos antepassados, que imérito de todos os sábios do povo de Israel, e particularmente de todos os judeus, de todos os membros desse povo tão especial, que procuraram revelar aqui embaixo, por meio do estudo da Torá e da prática das nossas eternas mitzvot, que imérito de todos eles o mais rapidamente possível possamos estar aqui embaixo, no mundo físico e material, ao lado de Rabi Shimon Bar Yochai, ao lado de Rabi Yitzhak Lúria, Lúria, Arizal, ao lado do sagrado do santo Balchemtov, ao lado de todos os nossos Rebes e do rei Mashiach, nos regozijando com intensa alegria a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Amém.